Olá pessoal, bem vindos aqui ao meu canal Mighty's Up Rider Hoje mais uma voltinha Vou conhecer a aldeia de Rio do Nour Que é uma aldeia muito bonita Por isso fiquem por aí Olá pessoal, cá estou eu em pleno A4 Perto de Bragança O dia parece-me que vai continuar bom E até já Pois é pessoal, já estou na zona aqui do Parque Natural Mundozinho Uma zona lindíssima Mais uma do nosso país Rio do Nour Penso que está perto É já ali à frente Portanto aproveitar aqui a paisagem, a estrada Um domingo perfeito Até já E pronto, vou deixar-vos apreciar um bocadinho desta paisagem Fantástica E vo-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-de-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do- Uau! Adoro estas casinhas de pedra! Brutal! E os Fedelar tem aqui uma homenagem aos caretos de Pudence! Brutal! Casinha fantástica de pedra! Brutal! Uau! Lindíssimo! O restaurante do caretos! Já ouvi falar! Espetacular! Muito giro! Meus amigos! Querem ser felizes? Deixem a cidade! Deixem a cidade! Mas não deixem a cidade de muitos senões! Chega demasiado cheio! O que é incrível! Andar no meio da natureza! Não há nada para poder andar! De apreciar estas paisagens! De sentir este oxigênio puro! É impagável! É impagável! Deixem a cidade! Eeeh... 700 estrelas! Andando na linha pura Quanto mais a tela, mais... Perfeito! Perfeito! Olhem-me só para esta parte! Não tenho a certeza, mas eu penso que do lado de além já será a Espanha! Incrível! Vamos lá! 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Porto Campo Municipal, preguente! Rio de Janeiro, cá está Rio de Janeiro, fantástico! Vou chegar a ver esta planta... Uau! Uau! Rio de Janeiro, muito giro! Vamos só olhar aqui... Casinhas lindíssimas! Incrível! Casinhas lindíssimas! Casinhas lindíssimas! Casinhas lindíssimas! Uau! Brutal! Lindíssimo! Lindo! Casinhas bem preservadas! Uau! Brutal! Mais uma pontezinha! Isto parece um lugar mágico! Incrível! Brutal! Brutal! Lindíssimo! Brutal! Está vivendo! Trêsp filosóias! Estes seleccionados! Não! O alas Premium de Col ярce contra aça! TrWorlds de Colas dispostas! 마� Asian vizeios! Assim, Varítendou! Desculpe lá, para ir para o Baloiço é por aqui? Para ir para o Baloiço? Não, não, para o Baloiço. É ali em cima. Por aqui, por aqui. Ok, obrigado. Obrigado. Vamos ver aqui o Baloiço do Rio do Novo. Isto é absolutamente lindíssimo. Penso que seria aqui uma antiga escola primária. Brutal, lindíssimo. Uma das sete maravilhas de Portugal. Cá está, Mighty Zap Rider. Brutal, lindo, lindo, lindo. Lindíssimo. Lindíssimo. Ótimo. Três. Lällas SS1s. Tchau, tchau. 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 Tchau, meus caros amigos. Bem, foi uma visita muito curta ao Rio do Noro, mas prometo que vou voltar. Lindíssimo, lindíssimo. Pessoas simpáticas, genuínas. Incrível. Lindo, 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 lindo. Vamos passar agora ali pelo meio da aldeia, mais uma vez. Pessoas muito simpáticas, maioritariamente pelhotes, não é? Mas... Espetacular. Uma visita a repetir sem qualquer tipo de dúvida. Passar aqui mais uma vez. Casinhas espetaculares. Aqui o bar da associação, onde eu fui, um senhor muito simpático. Sim. Obrigado. Esta casinha com umas flores incríveis. Esta ponte é fabuloso, fabuloso. Artesanato, local. Isto, gente ruidosa que falta, é melhor ficar em casa, viram um caldo destes? Deixa-me estar em casa. Isto aqui é para aproveitar a natureza, o silencio. Esses cantinhos incríveis, lindo, lindíssimo. Até um dia deste Rio de Janeiro. Olha, uma boa ideia. Vai ser uma boa ideia vir aqui a Rio de Janeiro e acampar aqui, para aproveitar mais a aldeia. Espetacular, espetacular meus amigos, lindo. Estamos então agora a voltar, aqui de Bragança, até a Alfândega da Fé. Normalmente vou pela Estrada Nacional, também para aproveitar mais a paisagem. Olhem! E já sabem, se puderem e gostarem daquilo que eu vou partilhando, Subscrevam o canal, ativem as notificações, partilhem. Eu agradeço imenso. Grande abraço, aproveitem a vida. É, até a próxima. Tchau! 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 Tchau!